E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo aí ó, hoje eu vou responder as perguntas né, na verdade muitos já sabem né, mas como tem muitos inscritos novos não sabem e fica ruim pra eles lá ver vídeos antigos, essas coisas, e é bom que a gente dá uma atualizada, o porquê de tudo isso né, sempre me pergunta, Joe, porquê esse relógio? Tá na capa do canal, tá na introdução, tá em todo lugar, tem relógio, porquê relógio? Porquê é o logo, o símbolo do canal relógio? Vamos lá, né, comecei o canal em 2010, mas só em 2016 eu comecei a postar as coisas de jogos, e era um computador bem precário né, era um cérebro, era difícil até pra pôr gameplay, fazia algumas de Play 1, ia pôr gameplay 2, colocava fotos né, não tinha como nem gravar, e depois queimou esse cérebro, aí eu consegui esse notebook que eu tô até hoje, desde 2016 né, e toda a história que muitos já sabem, começou com o Play 2, foi depois o Play 3, e agora chegamos no Play 4 né, e o pessoal ainda fica com a dúvida, porquê o relógio? Porque lá no começo né, não colocava foto minha, colocava foto num relógio, mas porquê o relógio né, lembro até hoje quando eu ganhei esse relógio, foi em 2017, que foi quando começou a história do relógio né, e eu gosto de relógio, mas não, foi bem antes, afinal acho que é desde que eu nasci né, mas enfim, em 2013 eu fiz essa música né. O tempo passou, e muitas pessoas se foram, o que realmente mudou, desde que eu nasci. Tinha uns amigos da época que falavam lá, o tempo passou, o tempo passou né, até no vídeo quando apareci aqui, explicando essa história, muitas músicas eu falava né, eu queria voltar no tempo, tudo no tempo, tudo, né, só que, e depois eu descobri, que, não é na hora que a gente quer, sabe, ou como a outra pessoa quer, é, cada um tem o seu próprio tempo né, Renato Russo já dizia isso, temos o nosso próprio tempo, então, eu era muito afobado quando era adolescente, ah eu quero isso, eu quero conseguir isso, sabe, sabe, ah eu quero ter a banda e estourar a banda, né, era mais fácil o cara estourar a banda mesmo né. Então, o tempo né, tudo isso de canal, tudo isso de vida, ensinou isso né, a me deixar mais calmo, a saber esperar as coisas né, um exemplo, Play 4 entrou em 2021, e tem pessoas que ainda não conseguiram, mas vão conseguir, basta ter fé, lutar e acreditar né, o console é só um dos exemplos né, porque a gente fala aqui de videogame, mas também fala de acordo com o que se vive né, eu acho que esse é o diferencial daqui, porque senão ia ser só mais um canal comum né, mas eu acho que tem esse diferencial, de misturar música, jogo, de sempre fazer isso né, então é isso, o relógio vem do tempo, da evolução né, da mesma forma que você nasceu lá, você vai ficando velho, o tempo passa né, e é isso, o videogame significa isso, o relógio de videogame né, é o tempo, a evolução, e o tempo não para, você não pode ficar na mesma coisa, pra sempre né, teve época que eu achava que era isso, ah, aquilo ali tá bom, quando o cara fica sem propósito de vida sabe, ah, só isso aqui tá bom, tipo, você tocar só isso, mas o cara não quer, sabe, tipo, evoluir, ele quer só ficar ali, no básico, mas não, a vida, a vida e o tempo, mostra que temos que evoluir, né, como pokémon, sabe, tem que evoluir, então é esse o significado do relógio, tem evolução, e que você não pode parar numa coisa só, que você tem que buscar algo que vai te deixar bem, né, que vai te dar não só evolução de bens materiais, que isso não leva a nada, mas sim do conhecimento, de você, é, ter uma vida melhor, de tratar as pessoas melhores, sabe, que eu acho que é uma das coisas essenciais da vida, ser um humano bom e tratar as pessoas bens, bem, né, mas claro, se essa outra pessoa te trata mal, ou tá só no interesse de algo, né, meio que recíproco, sabe, é sempre assim, de acordo, falando isso comigo, né, então, tem que ser, que pra mim todos são iguais, né, mas tem aquela coisa, tem o mal e o bem, né, eu sempre falo isso, né, quem te vê nos jogos, né, sempre tem o mal e o bem, e eu acredito que nessa vida também, tem muita pessoa que tá com você, que é do bem, mas tem muita pessoa que olha pra você, olha pra você já na maldade, sabe, e às vezes você nem fez nada pra pessoa, não fez nada, você tá de boa, no seu canto, fazendo suas coisas, mas a pessoa olha pra você e já, eu não sei o que que o humano pensa isso, sabe, sente isso, esse sentimento de inveja, de ódio, eu não sei, mas o tempo é isso, pra você evoluir e se tornar uma pessoa melhor, né, tanto que a gente acaba recordando, tem o quadro memórias, onde os músicos contam a sua trajetória, até chegar aqui, né, no dia atual, pra eles verem o que que eles passaram, né, e tá aqui hoje ainda, né, então é basicamente isso, né, do relógio, beleza? Beleza? Expliquei mais ou menos assim, mas muitos já sabiam, e os novos, que venham mais novos, e que entendam a proposta do canal, que é sempre de acordo com o que se vive, com a evolução, é, mas sem deixar a essência, né, porque tem pessoa que cresce, que finge que evolui, né, e acaba deixando assim as origens, né, a essência pra trás, mas é isso, você evolui como ser humano, com o tempo, e ser uma pessoa melhor, beleza? Então, é isso aí, agradeço a todos, né, depois de 5 mil inscritos, né, porque eu fiz o vídeo de revelação com 2 mil inscritos, estamos com 7 mil, em breve, pretendo fazer o vídeo de especial de 7K, né, com algumas revoluções, recordações, né, e é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, e um abraço! E ainda ao sentimento, preciso de você E ainda ao sentimento, preciso de você